APTV com Vânia Coelho. Oferecimento IP, vale mais cuidar. Oi gente, tá começando mais um APTV. Que gostoso ter você aqui pra mais um programa, viu? Olha, e hoje você vai conhecer as belezas da Austrália. Lindo demais, viu gente? Eu pude ficar de pertinho vendo os cangurus, até peguei um koala no colo, ele é lindo e fofinho. No Giro dos Famosos de hoje você vai ver as celebridades que mexeram no sorriso, melhoraram bastante, viu? Tem receita de família, hoje a Dani vai preparar um saboroso cachorro quente no potinho, né gente? E a paixão do brasileiro ainda é o futebol, não é mesmo? O Alexandre Gomes, nosso repórter, bateu um papo com Daniel Rosa e sua esposa Isabela Fernandes, autores do livro Raízes do Mito. Eles rodaram o Brasil em busca das histórias mais curiosas sobre esse esporte. E a primavera está chegando, com ela a maior festa de flores da América Latina, a Expo Flora na cidade de Olambra. Durante todo o mês de setembro vamos te mostrar o que há de mais bonito por lá. As novidades, a tradicional chuva de pétalas, a gastronomia, gente, cada doce maravilhoso. E a gente começa hoje mostrando o paisagismo. Tem cada espaço lindo, tá? Imperdível, viu? No Bombando na Rede tem os truques de maquiagem que deixaram toda e qualquer mulher, olha, ainda mais bonita. Sejam bem-vindos todos vocês. Está no ar o programa PTV, programa da família. E a gente começa com as celebridades que mexeram no sorriso em busca daquele sorriso perfeito. É o quadro Giro dos Famosos. Está no ar mais um Giro dos Famosos. Qualquer pessoa que trabalhe com a própria imagem precisa ser vaidoso e gostar de ficar bonito, cheiroso e com estilo para agradar o público, certo? O problema é quando a pessoa exagera na arrumação. E o que seria para melhorar a imagem? Se torna uma piada na internet. Foi isso que aconteceu com algumas celebridades. Gustavo Lima foi um desses. O cantor sertanejo certamente tentou melhorar a aparência, só que exagerou na dose. Seus dentes ficaram tão brancos que parecia até mesmo que ele seria o novo garoto propaganda de uma marca de creme dental. Outros se dão muito bem e melhoram muito o que já era bom. Quem aí não se lembra do Nicolas Cage no início da carreira? É, ele tinha os dentes meio tortos e com um tom amarelado. Depois de alguns papéis marcantes e várias sessões ao dentista, Cage conquistou um sorriso assim. Outro ator hollywoodiano que sofreu com um sorriso foi Morgan Freeman. Ele não parecia se preocupar muito com os dentes. Dá só uma olhada como era. E agora, depois de uma repaginada, Freeman exibe um sorriso perfeito. Nicole Kidman sempre foi uma mulher bonita. Olhos claros, rosto angelical, mas tinha um sorriso que não a valorizava. Após a intervenção de um bom ortodôntico, o sorriso da bela loira é esse. Entre os jogadores de futebol, o que mais encontramos são atletas repaginados. Um dos mais vaidosos é Cristiano Ronaldo. O português começou a se cuidar melhor após o sucesso nos gramados. Mudou o penteado. Ganhou massa muscular. E claro, deu um jeito no sorriso também. Confessa, ficou muito melhor, né? Aqui no Brasil, o sorriso mais bonito eleito pela Sociedade Brasileira de Odonto é da atriz Flávia Alessandra. A atriz optou em utilizar facetas de porcelanas no lugar de clareamento, olha só. E cá entre nós, ficou perfeito, né? Fica por aqui mais um Giro dos Famosos. De volta semana que vem. Depois do intervalo, tem hot dog no potinho. É o Receita de Família, a gente volta já. Quarta-feira de manhã eu te mando esse projeto. Combinado, sem falta. Putz! Tchau, mano. Tchau. É, as coisas estão mudando na sua lavanderia. Linha Tix-NP. Pó, líquido e agora tira manchas. Só pra manchas mais resistentes. Tix-NP. Um ajuda o outro e todos ajudam você. Já pode casar? Em setembro, de 2 a 25, de sexta a domingo, venha conhecer as riquezas da terra em uma linda exposição. E ainda, shows culturais e praça de alimentação. Trigésima Sexta Festa de Flores e Morangos de Atibaia. Assista agora no APTV. Receita de Família. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Receita de Família. Obrigada, Vânia, pela oportunidade. Eu me chamo Daniele Padilha e hoje eu vou estar fazendo uma receita maravilhosa pra quem quer estar vendendo nos comércios, nas ruas, que é o hot dog de pote. Vamos lá? Anote os ingredientes. Para o hot dog no pote, os ingredientes são Meio quilo de purê de batata, meio quilo de salsicha, um sachê de molho de tomate pronto, 100ml de água, azeite a gosto, orégano a gosto, tempero pronto a gosto, um pacote de pão de forma, batata palha pra decorar, ketchup, mostarda e maionese a gosto. Um potinho de 250ml pra montar o hot dog. Bem, pessoal, aqui eu tenho o nosso purê de batata, tá? Que é um purê simples que a gente faz em casa mesmo, que é um purê que eu coloco batata cozida e espremida, leite, manteiga e pra diferenciar um pouco eu coloco o queijo parmesão. Aqui eu tenho a nossa salsicha, que eu vou estar fazendo o molho já lavada e picada. Tenho o molho também, o molho pronto. Aqui eu tenho os temperos a gosto. Vamos lá, eu vou estar fazendo agora o molho. Primeiro eu coloco a salsicha. Vou estar colocando a água. O molho pronto. Vou estar ligando o fogo agora por alguns minutinhos. Vou dar uma mexidinha nele. Aí eu vou estar acrescentando agora o azeite. Orégano. O tempero pronto. Vou estar mexendo e deixando cozinhar por alguns minutinhos. Bem, pessoal, essa receita é super simples de fazer. Dá pra poder ganhar bastante din-din. O custo dela é de 15 reais que vocês vão ter. A gente vende cada potinho por 7 reais. Dá pra lucrar bastante. Vocês vão amar fazer e o sucesso de venda é incrível. Bem, pessoal, o nosso molho já está pronto. Agora eu vou estar levando pra... A gente tá montando o nosso hot dog. Vou estar desligando o nosso fogo. Aqui eu tenho um potinho, que é um potinho descartável. Você se encontra em loja de artigos para festa, tá? Esse potinho é legal pra quem vai vender na rua. Ele é um potinho que ele vai no micro-ondas e também você pode estar congelando ele. Pra cada potinho desse, a gente utiliza duas fatias de pão. Sem as laterais, tá? Vocês podem ver que eu tirei as laterais dele. Corta só a pontinha. Esse pedacinho eu vou estar colocando aqui dentro. Essa outra pontinha preenche o outro espaço. Agora eu vou estar colocando o molho e a salsicha. Bastante molho. E salsicha. Poder dar uma molhadinha no pão. Agora eu venho com outra fatia de pão. Corto novamente a ponta. Tá passando o maionese. Agora eu venho com o nosso purê de batata. Vou estar preenchendo todo o espaço de cima, tá? Venho com mais maionese em cima. Espalha por todo ele. E aí eu vou estar colocando a mostarda. O ketchup. E pra finalizar, eu vou estar colocando batata palha a gosto. Lembrando, pessoal, que essa batata palha, a gente só pode estar colocando assim em cima se for pra estar comendo na hora. Se for pra estar vendendo na rua, em comércios, vocês coloquem a separado dentro de um saquinho, tá? E amarra que fica bem crocante ela. Bom, pessoal, chegou a melhor hora, que é de provar. Eu vou ver se ficou gostoso. Bom demais, pessoal. Façam, vocês vão amar essa receitinha, tá? Qualquer dúvida, entre no site do aptv.com.br Ou então o meu canal no YouTube, Cozinha Encantada Dani. Por hoje é só. Beijo, Vânia! Como vai seu português? Começa agora mais um quadro, como vai seu português? E a pessoa já tá orando aqui, gente. Ô, meu Deus, tá precisando mesmo. Boa sorte, desejo que você consiga. Como é seu nome? Natalino. Natalino, muito bem, Natalino. Vou explicar pro pessoal de casa como funciona a brincadeira. Eu tenho palavras de nível fácil, médio e difícil sendo teto. Fácil, se acertar a escrita, ganha na hora 10 reais. Médio ganha 20 e difícil 50. E aí, Natalino, vai de fácil, médio e difícil? Eu tô precisando, eu vou arriscar no edifício. Eita! Será, gente, que ele vai conseguir? Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se sobra só na corte, hein, Natalino. Vamos ver. Vamos lá. Mãozinha na envelope. Ó, estão te elogiando, chamaram você ali de chuchuzinho. Uuuuuh! Será que ele vai conseguir, gente? Eu sou. Boa sorte pro Natalino. Olho no quadro, a palavra é concupiscência. Ai, gente, difícil. Será que o Natalino acertou? Vai dar certo, 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 vai dar certo. Natalino, você acaba de acertar, perdeu 50 reais. Ai, você escreveu concupiscência, quase. É, virou muita essência esse concupiscência. Tem uma regrinha também do acentinho, né, que seria concupiscência. Ai, eu pus muita coisa aí, ó, meu Deus do céu. Sem essas palavras, ó, concupiscência, tá bom? Quase, 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 né, gente? Por pouco, o Natalino ganha aqui 50 reais. Natalino, tava muito difícil, quase que ele acertou. Mas é uma palavra que não é tão conhecida, então tá valendo. Difícil é difícil, né, gente? Não tem como. Olha, concupiscência significa ambição, desejo desenfreado, tá bom? Seu Natalino, obrigada pela participação. Quem sabe na próxima? Sabrina, minha filha. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Um pouco. Ai, meu Deus. Tá tremendo de frio por causa do vento aqui, né? Tremendo de frio. Mas, vamos lá, boa sorte pra Sabrina. Fácil, médio ou difícil? Ó, pegamos na difícil, hein? Gente, ninguém quer saber do fácil e do médio. E olha, eu acho que você ganharia no fácil e do médio. Olha, vamos tentar a sorte. Tem certeza? Tem. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Mãozinha no envelope, tira uma palavrinha sem olhar. Gente, eu acho, eu acho que dá pra ganhar. Eu acho que dá. Boa sorte pra Sabrina. Um, dois, três e já a palavra é procrastinar. Será que ela consegue, gente? Olha, gente. Ai, eu acho que ela errou. Errei, errei. Errei. Por que você errou? Eu errei aqui, ó. Eu fiz um R a mais. É procrastinar? Eu acho que no lugar do G era um C. Eu acho. É procrastinar? Vamos tirar a prova? Vamos ver. Procrastinar. Procrastinar. Era um C. Ai, que dó, que dó. Quase, quase, quase que ela ganha, gente. Nossa, tá triste. Não, tô. Não, o importante é brincar, não é? O importante é se divertir e participar. É verdade. Olha, pra quem não sabe o resultado, procrastinar é o sinônimo de adiar, apospegar. Aquela pessoa que vai deixando pra fazer sempre pro outro dia, sabe? É procrastinação, tá bom? Minha linda, obrigada pela participação. Quem sabe a próxima. Manda um beijo pra galera que nos assiste aí no APTB. Beijo pra todo mundo aqui. E quem vai participar agora é o meu amigo? Félix. Félix. Muito bem, Félix. Quem que é essa princesa aqui do seu lado? Minha filha, a Lara. Que linda. Tudo bom, Lara? Tudo. Vai dar sorte pro papai? Parou. Muito bem, você vai de fácil, média e difícil, Félix. Ah, vou no difícil, né? Porque só participaram mesmo. É mesmo? Quem dera ganhar. Quem dera, né? Levar a princesa aí pra tomar um sorvete, comer um pastel, né? Arrasou? Aê, vamos lá então, Lara. Ah, a Lara podia escolher, né? A palavra. Você não olha, a Lara vai pegar uma palavrinha sem olhar. Ai, que lindeza, gente. Boa sorte pro papai da Lara, né? É verdade? O pincel na mão, o quadro é todo seu. A partir de agora, tá valendo a palavra. Tergiversário. Gente, o Félix tá tremendo a mão aí, tá, mano? Olha aqui, gente. É você que tá tremendo. Tremendo o menino aqui, ó. Tá um absurdo esse nervoso. E aí, você acha que acertou ou errou, Félix? Ah, eu sei lá, eu... Vamos ver, né? Chutou? Você chutou? Fala a verdade. Não, olha o áudio. A última palavra contava, a última letra contava em desquisa. É, o que você acha que você pode ter errado, por exemplo? O S e o C. Eu acho que foi isso. S ou C? É, eu posso ter errado. Mas se fosse C, seria tergiversar. Não, mas esqueci dele. Ah, será, gente? Bom, vamos conferir, né? Tergiversar. Ele acaba de... Ganhei! 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 Deixa eu mandar um abraço pra Patrícia. Patrícia, se você... Aê! Aê! Manda um abraço pra ele, Foulza, também? Aê! Ficava! 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 Rodeios! E é isso aí, meu filho! Muito bem! Agora é na agora! Mas, ó, dá um presentinho pra Larinha. Com certeza! Fala que escolheu! E chegou a hora aí da última participante de hoje no quadro Como Vai Ser Português. A banda tava aqui também na torcida pelo Félix, né, banda? Claro! E aí, você acha que você vai ganhar agora também? Bom, espero ganhar, né? Ai, meu Deus! Boa sorte, banda! Você vai de fácil, médio ou difícil? Difícil! Difícil também, gente? Desse jeito eu vou ficar pobre, gente! Não tem mais dinheiro no bolso, olha aqui a situação da pessoa! Vamos lá! Mão no envelope! Gente, será que a banda vai acertar e vai ganhar 50 reais? Vamos, né? Boa sorte pra banda! O quadro é seu, banda! A palavra é omísio! Wanda, você acha que você acertou? Eu tô na dúvida, porque você pronuncia com Z, mas eu não sei se escrevia com S! Será? Será! Eu acho que o Z tá certo! Ai, tomara! Eu acho que o que tá errado é o H que faltou, gente! Ah, omísio tem H! Ah, o que significa omísio? Você já ouviu essa palavra antes? Não! Não? Eu já te ouvi! Vamos falar pro pessoal de casa o que significa omísio, olha! Sinônimo de esconderijo! Tá bom! Ah, vã! Ah, tá bom! Obrigada por ter participado! Então, eu vou mandar um beijo pro Max, pra Jennifer e pro Alisson! Aê! Tá bom! Beijo, gente! Obrigada pela audiência! Até o próximo quadro! Como vai ser o português? Até lá! Tchau, tchau! Em setembro, de 2 a 25, de sexta a domingo, venha conhecer as riquezas da terra em uma linda exposição. E ainda, shows culturais e praça de alimentação. Trigésima Sexta Festa de Flores e Morangos de Atibaia. Estúdio V5. Transformar imagens em histórias. Agregar. Informar. Emocionar. Em cada vídeo, um projeto capaz de fortalecer a marca da sua empresa. O APTV já está de volta. E agora eu vou dividir com vocês uma alegria muito grande. Quando eu conheci um país maravilhoso chamado Austrália. Gente, é maravilhoso esse lugar. Nós vamos mostrar hoje duas matérias. Uma delas, inclusive, com os coalas, os golfinhos. Mas a gente começa falando um pouquinho desse país, que é uma das capitais do surf no mundo. Oi, galera do APTV. Estamos na Austrália, na cidade de Gold Coast. Gold Coast significa costa dourada. E o lugar faz jus ao nome. É lindo, gente. E essa praia de Snape Rocks é um paraíso do surf. Vamos conferir? Para chegar até este paraíso, foram 34 horas de voo. Embarcamos no aeroporto de Guarulhos, na cidade de São Paulo. Fizemos duas escalas. A primeira em Dubai e a segunda em Singapura, até chegarmos aqui, em Brisbane. Pé na estrada, até chegar ao merecido descanso, antes de encarar tudo de bom que esse lugar oferece. Aliás, as ruas e avenidas por aqui são muito bem conservadas. Ao entardecer, entendemos o significado de Gold Coast. Dá só uma olhada. O sol se torna humidas neste momento, transformando em tom dourado tudo que ele toca. Por aqui se faz muita coisa a pé mesmo. Para quem não é fã de grandes cidades, mas não abre mão da estrutura, Gold Coast é perfeita. Encontramos aqui muita área verde. Pessoas aproveitando o verão australiano nos parques, praças. Tiram um tempinho a dois, ou em grupos, até mesmo com os bichinhos de estimação. Aqui na Austrália existe um equilíbrio harmonioso entre o contemporâneo e a tranquilidade que todos procuram. A sensação é que o relógio por aqui tem outro compasso, muito mais lento. A costa marítima é um espetáculo à parte. São mais de 25 mil quilômetros de águas cristalinas. Ou seriam esmeraldas, hein? Esse é o canto do mundo escolhido para ser o berço desse esporte, o surf. E quando falamos em berço, é literalmente, viu? Crianças de todas as idades são incentivadas logo cedo a encarar uma prancha e ondas nem um pouco modestas. O esporte que desafia Paul Seidon é passado de geração para geração. Uma coisa é certa. Quem tira onda por aqui é o Brasil. São nessas águas que se inicia o Circuito Mundial de Surfe, o WCT. Depois de anos e anos entrando no Circuito Mundial como azarões, os surfistas brasileiros passaram a dominar o esporte. A Vânia entrevistou o Felipe Toledo durante a abertura do campeonato deste ano. Nessa etapa participam 34 surfistas, dos quais 10 são brasileiros. E o Toledo é considerado um dos queridinhos dessa prova, um dos preferidos, porque ele venceu essa prova ano passado. E aí, vai repetir o resultado? Bom, se Deus quiser, né? A gente está treinando bastante para isso. Vim trabalhando forte esses dois meses que a gente teve de férias para poder chegar aqui e fazer o repeteco, né? O que você acha que o brasileiro tem de especial? Eu acho que é mais pelas oportunidades que a gente está tendo agora, né? De poder usufruir de marcas grandes que nos patrocinam, que nos dão suporte e também de materiais de primeira qualidade, né? Que quando o surf antigamente não existia isso. Porque são caros, né? Exatamente, é bastante caro. É por isso que antigamente, na época do meu pai, quando eu comecei também, o surf era muito marginalizado. E também, né? Pelo fato da prancha ser muito cara e um esporte de que todo mundo fica na praia o tempo todo. Mas hoje em dia, graças a Deus, está muito profissional, né? A gente vê aí a Liga de Surf Mundial com os melhores surfistas do mundo, com anti-doping, com tudo o que a gente tem que fazer para ser o mais profissional possível. Então, está cada vez melhorando mais. Felipe não levou essa etapa na Austrália, mas sabemos muito bem o talento que nossos brazucas têm, não é mesmo? Gente, eu estou adorando a Austrália. Tem cada praia linda, sensacional. Mas não tem só praia, não. Ainda hoje, aqui na APTV, você vai conhecer o Paradise Country. Onde tivemos a oportunidade de brincar com os famosos cangurus australianos. E também com os queridinhos dos turistas, o koala. Eles são super fofinhos, gente. Ainda hoje, aqui no APTV. O que você pede eu faço Não se preocupe, eu sou de aço Pra conquistar seu coração Encaro pia, panela e fogão Cozinha, banheiro, a casa inteira Comigo ao seu lado não tem sujeira Sujeira difícil, comece a rezar Porque a sua hora vai chegar Sou sangue bom, mas tenho aço na veia Coisa pro seu lado vai ficar feia A Solan Bom pra você, malvado pra sujeira Sujeira difícil, a Solan nela Koso sujeira difícil, como se fosse A Solan nela Comigo ao seu lado não tem sujeira S Saber, não tem sujeira Comigo ao seu lado não tem sujeira O que se fosse, malvado pra sujeira Olha, gente, a Austrália é um país lindo demais, viu? As praias, é paradisíaco o lugar e eu adorei conhecer tudo de pertinho. Os cangurus, os coalas, gente, eles são tão fofinhos. E você vai conferir aí nesse segundo bloco muita coisa bacana que a gente viu por esse país incrível, a Austrália. Você viu no bloco anterior a beleza deste canto do mundo. A Austrália tem lugares lindos e uma população alegre e muito simpática. Viu também a Vânia Coelho entrevistando o Felipe Toledo no início do circuito do surf da WCT. A praia estava lotada e repleta de profissionais da imprensa do mundo todo, inclusive nós, do APTV, é claro. A Gold Coast não é somente praia e surf. Aqui a diversão tem espaço garantido. Parque aquático é o que não falta. Afinal, o calor australiano chega a 40 graus fácil, fácil. O jeito é se refrescar assim, ó. E nesse calorão encontramos animais que sobrevivem ao frio extremo, os ursos polares. Como se estivessem em um balé clássico, eles mergulham para dar um show que somente a mãe natureza é capaz de explicar. Os golfinhos também não deixam nada a desejar nos espetáculos. São saltos por cima da adestradora. Ou um empurrãozinho lá pra cima. Com eles, o surf é bem animal, não é mesmo? Que graça teria vir à terra dos cangurus e não visitá-los? Vamos conhecer o Paradise Country. Nesse espaço fantástico, encontramos ovelhas que só vemos nos filmes. Parecem feitas de algodão, gente. Ainda ficamos pertinho de alpacas, periquitos australianos e até dessa belíssima cacatua. Olha que animal maravilhoso. Mas afinal, cadê os cangurus? Olha os grandões preguiçosos aí. Eles têm fama de brigões. Mas isso é somente na imaginação. Basta não encará-los de frente que tudo vai bem e obrigado. Seguindo as regras do parque, a Vânia pôde tocar nesses animais incríveis. Esse aqui até se ajeitou para receber melhor o afago. Olha só que coisa. Já que essa amizade estava indo bem, a Vânia aproveitou para dar comidinha na boca do grandão aí. E não é que ele aceitou. Outro bichinho que você só encontra aqui na Austrália é o koala. Os koalas são super protegidos pelo povo australiano. O Paradise é um santuário para esses animais símbolos desse país. Com tanta fofura, a criançada adora. Esses bichinhos são animais herbívoros e se alimentam apenas de folhas e eucaliptos. E essa turma de tratadores repõe diariamente as folhas frescas. A Vânia não resistiu, hein? E pediu para o pessoal do santuário deixar ela tocar em um deles. Veja só a reação da Vânia. Foram dias maravilhosos para aguardar para sempre. Ver de pertinho esse mar lindo, que certa hora está azul, em outros momentos está verde. Ver ondas indomáveis serem cortadas com as pranchas dos surfistas, em especial dos nossos surfistas brasileiros. Que orgulho, hein? Sentir que modernidade e tranquilidade podem caminhar lado a lado. Que é possível preservar a tradição, preservar a natureza. E ser presenteado com um pôr do sol assim, ó. Nossa, que saudade desse lugar lindo. Esses bichinhos são tão fofinhos, gente. Dá uma vontade de trazer um na mala, vocês não têm ideia, viu? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos com mais a PTV. Uma entrevista super curiosa sobre futebol, paixão nacional. Não sai daí, até já. Olá pessoal da PTV, já estamos de volta. E eu quero falar com você aí de casa sobre uma das paixões nacional, que é o futebol. É claro que arrasta aí milhões de pessoas para assistir os campeonatos, fomenta também o sonho de crianças, em querer ser jogador de futebol. E mesmo com o 7x1 contra a Alemanha, esse sonho não diminuiu. Tanto é que Daniel e Isabela fizeram um livro aí muito bacana, que a gente vai falar para você a partir de agora. Daniel, obrigado aí por aceitar, Isabela. Obrigado por ter aceitado o convite e vir aqui e falar sobre Raízes do Mito. Olha que livro sensacional, lindo, que o Daniel e Isabela fizeram, organizaram, viajaram o Brasil inteiro. A gente vai bater um papo sobre esse livro aqui. Quando é que surgiu a ideia, Daniel e Isabela, de fazer esse livro, de colocar num livro o sonho, né? A paixão de tantos brasileiros aí. No finalzinho de 2010, comecinho de 2011, a gente estava conversando sobre paixão, o que é paixão, o amor, a gente estava falando sobre isso. E aí o assunto foi indo para o futebol, como que o brasileiro é apaixonado, como o brasileiro tem essa paixão pelo futebol. E aí Isabela, jornalista, eu fotógrafo, vamos fazer um livro? Vamos. E aí surgiu a ideia do livro. Aí começamos a correr atrás, aí conseguimos a Lei Rouanet no projeto. E isso nos deu uma força tremenda financeiramente, a gente não teria conseguido percorrer as 12 capitais, né? E aí em cada um desses locais, a gente foi buscando a essência da paixão de cada uma dessas capitais. Você tinha jornalistas assim que já sabiam as histórias e tal? Como que foi o contato com eles, Isabela? É, nós contamos com o apoio de jornalistas do ramo, né? Do esporte em todas as capitais, mas foi uma busca intensa, né? Foram dois anos de preparativo, tanto de pesquisa de pré-produção, como contato, buscando os profissionais que poderiam ajudar a gente nessa empreitada, né? A história nunca segue aquela que vocês programaram, né? Nunca. Sai do hotel pensando numa história... Você tem o roteiro, você sai no hotel já com o roteiro, mas já no meio do caminho da primeira entrevista que você vai fazer, você já vê lá a molecada jogando futebol, os marmanjos jogando futebol, você fala, não, peraí, fazer uma fotinho só e já volta. É um assunto que rende, né? Que rende, porque da onde você olha, você tem sempre alguma coisa que vai acontecendo. Você está no meio da praia, deserta a praia, e tem dois, três moleques que fizeram, assim, as traves de chinelo havaiana, que é uma coisa super brasileira. Muito brasileira. É muito brasileira. Quem nunca jogou, né? Golzinho, né? Quem nunca jogou golzinho, que fechou duas havaianas e fez de gol. Então é isso, é... Então é todo momento que você está tendo essas demonstrações de futebol. Vocês rodaram todas as doze capitais? As doze capitais. Até Manaus, que estavam falando. Até Manaus. Índio joga bola mesmo? Índio joga bola e joga muita bola. E tem campeonatinho deles lá. E, assim, a gente teve a oportunidade de ir numa tribo... De Sana. De Sana, obrigado. Outros índios vêm de outros lugares para poder jogar em futebol. E tem em campo e tem, assim, jogam a sério mesmo. As mulheres também jogam. É muito legal. Tem uma foto que a gente vai colocar para você aí. A foto do Daniel. Foto maravilhosa com esse golaço, né? Um golaço, um voleio lindo, lindo, lindo. Aí você pergunta, você quer ver o fotógrafo ficar doido? Você fala, ah, isso é sorte, Daniel? Não. O pessoal não vai me enxergar porque o horário não permite. É muito trabalho, muito trabalho. O Daniel tem uma vasta experiência aí, com grandes emissoras. Já viajou vários países também, né? Queria contar um pouco da sua experiência também aí, Daniel. Eu sou fotógrafo há 35 anos. Comecei trabalhando com publicidade e no decorrer das minhas aventuras, que eu sempre fui um aventureiro, viajei, escalei, enfim, sempre viajava de moto sozinho, fiz várias expedições. E com isso eu acabei me especializando também em fotos de aventura. Várias campanhas de feira, Adventure Sport Fair, que é uma grande feira de aventura, que eu fiz várias campanhas para eles. E com isso eu fui me aproximando também a emissoras de televisão, onde eu levo essas emissoras para alguns lugares extremos, mais ermos, para fazer algumas expedições e matérias. Então eu fui para a Península Valdez, fui para os vulcões no Chile, Cordilheira. Viajou, hein? Viajei bastante, bastante, bastante. Isa, o livro ali não retrata só futebol, é a história de vida que está contando ali também. É, a gente costuma dizer que o livro é uma história de vida, porque apesar dele ter sido permeado pelo futebol, não é um livro de futebol. É um pano de fundo ali. O futebol foi um pano de fundo. Então tem muita história curiosa, muita história engraçada, e muita história emocionante também, mas que o futebol permeia. Não necessariamente... Então quem não gosta de futebol não precisa ficar preocupado, porque vai poder ler o livro sem problema. Qual que te tocou nessa busca, nesse projeto, no levantamento do projeto? Olha, que tocou é bem difícil, porque o livro é muito rico, né? Nesse sentido, assim, de histórias de vida. Mas teve uma em especial, que foi a história de um menino do Ceará, que ele perdeu um irmão para as drogas. E ele devia ter, por volta de 11 anos de idade, quando ele decidiu que ele não queria esse futuro para ele e nem para os amigos dele. Morava numa comunidade muito simples, e de um terreno baldio na frente da casa, das casas, né, dessas crianças, ele resolveu trazer o esporte para a realidade deles. Ele achou que o esporte poderia tirar essas crianças desse futuro incerto. Então ele resolveu jogar futebol com essas crianças, mas ele não gostava de jogar futebol. Então ele resolveu ser técnico, com 11 anos de idade. Então ele treinava no campinho da frente, no terreno baldio que eles chamavam de campinho, treinava as crianças lá como uma alternativa para um futuro, assim, não muito, né, uma perspectiva não muito interessante. A gente percebe nas fotos, tem várias fotos que o Daniel registra, que você vê que na seca seria isso, né, quando o rio volta para o leito, usa aquele espaço, o areião ali para bater uma bola. Manaus, Manaus, você tem as palafitas que são muito tradicionais. Eles jogam futebol exatamente ali embaixo das palafitas. E é um lugar que não tem saneamento básico, o banheiro deles é um buraco no chão e que cai ali naquela areia. E eles jogam futebol ali no meio, molecada, e assim, de novo, é a paixão, eles querem, é a paixão do futebol, eles querem estar brincando e sempre tem gente e sempre tem uma trave feita de bambu ou de madeira velha, alguma coisa faz a trave e eles ficam se divertindo muito, assim. A gente estava conversando também, assim, independente da classe social ou do nível cultural, o extremo da paixão, né, que a gente pegou o América que você estava me mostrando ali. O América, é, com o alecrim. O alecrim, o cara ainda colocou o nome da filha, tadinha dela, né, ao contrário. Exatamente, ele é diretor do alecrim, mas assim, o alecrim também é um time minúsculo, que também nunca tem verba pra nada, então eles fazem rifa, fazem eventos, e ele que sai atrás, ele que sai correndo e tudo mais, e ele é tão apaixonado, tão apaixonado, que ele pôs o nome da filha de Mircela. Mircela, por que Mircela? É alecrim ao contrário. Então, assim, é paixão, é paixão. Como é que você explica uma paixão dessa? Então, não é uma questão social, não é uma questão de cultura, é uma questão de paixão mesmo. História engraçada, hein? Não tem como não comentar do... Mauro Xampu. Mauro Xampu. Mauro Xampu. Como foi conhecer o Mauro Xampu? Figuraça, uma pessoa, assim, extremamente animada, que você já chega, ele já chega fazendo festa pra você, né, e ele é jogador, atacante do pior time do mundo, do Ibis, reconhecidamente o pior time do mundo, né? E aí ele jogou durante 10 anos como atacante no Ibis e fez um único gol. Não, e ele conta categoricamente isso feliz, fiz um gol, consegui fazer um gol ainda. E até é engraçado que ele conta que quando ele chega em casa, a esposa pergunta assim, e aí, de quanto vocês perderam hoje? Mano, de quanto ganharam, de quanto perdeu. Nem de quanto põe o jogo, né? Quanto perdeu já de uma vez, já quer saber o resultado. E o livro tá lindo, ele tem, ele tá em bilíngue, tá em inglês e português, todas, né? Todas as histórias estão contadas em bilíngue, inglês e português. Pra quem quer adquirir, passa o contato pra gente aí, Daniel. Danielrosa, arroba danielrosa.com.br Tem um Facebook de vocês lá também, em mídia social? Tem um Facebook do livro também, quem quiser entrar pode conferir algumas histórias, a gente também tem um blog, que é o raizesdomito.com. Eu fiz também, eu fiz também. Facebook Raízes do Mito. E ora, pessoal da PTV, tem uma surpresa pra você, que é fã do futebol e fã de histórias de pessoas comuns. Daniel e a Isa têm um recado pra gente aqui. Vamos lá. Bom, a gente vai deixar dois exemplares aqui pra vocês. Então, quem quiser concorrer, basta acessar a página da PTV no Facebook. Então, acessa aí o facebook.com.br e participe, tá bom? Gente, parabéns pelo trabalho, tá lindo. Você aí de casa, dá um, vá conferir, tá muito bacana. Entra lá no Face, entra também em contato com o Daniel e com a Isabela aí. Tenho certeza que você vai adorar. É sensacional, tá lá na minha casa o meu presentão, que eu adorei, de paixão. Que bom. Isabela, obrigado. Prazer enorme. Obrigado, foi um prazer. Foi um prazer mesmo. Foi um prazer todo nosso. Que bom. Ó, não saia daí, daqui a pouquinho tem muito mais a PTV, enquanto eu vou apreciar meu livro aqui, tá bom? Tchau, gente. Estamos de volta com a PTV e olha, a primavera está chegando e com ela a maior festa de flores do Brasil e da América Latina, a Expo Flora, que acontece todo ano na cidade de Olambra e com patrocínio da IP. Durante todo o mês de setembro vamos trazer um pedacinho dessa grande festa pra você acompanhar aqui na PTV. Olha, pra gente começar, veja só como ficou o paisagismo desse ano. Um ambiente mais lindo que o outro. A estação mais charmosa do ano está chegando. E o cartão de boas-vindas da natureza é desse jeito, em diversos tamanhos, cores e formatos. Aqui na cidade de Olambra, a 130 quilômetros da capital paulista, acontece a Expo Flora. Uma festa que já virou uma tradição. Com o tema Cultivar de Coração, a organização da Mostra de Paisagismo lançou o desafio aos decoradores, arquitetos e paisagistas. Trazer o que há de mais novo em tecnologia e manter em equilíbrio o meio ambiente. Preservar o planeta é fundamental. Por isso, cada vez mais as pessoas procuram materiais recicláveis. Aqui o arquiteto usou dormente de trem para fazer uma banqueta. Todo o deck é feito com madeira de reflorestamento, sem esquecer a beleza da natureza. O espaço foi dividido como uma grande casa. Área externa com lago artificial e luminárias que brilham como a lua. Sala, cozinha. E que tal uma academia ao ar livre? Aqui a arquiteta removeu os tradicionais espelhos e convida o atleta a olhar belezas como essas. Dessa forma, o visitante que vem aqui consegue olhar para o espaço e levar para a casa dele aquela ideia que foi proposta para cá. Então tem uma identidade um pouquinho mais próxima. Porque a gente queria trazer o visitante, levar a Mostra para dentro da casa do visitante, que tivesse uma relação um pouco mais íntima com ele. Se o assunto é proximidade, que tal uma capela toda decorada com orquídeas e bromélias na hora de dizer sim, eu aceito? No altar, samambaias. E nas gaiolas, somente o amor, a liberdade e a natureza. Aqui é o momento de desplugar a garotada dos games e da TV e convidados para uma brincadeira lá no quintal. Brinquedos feitos de madeira convidam a imaginação a se balançar na criatividade. Um lugar agradável que dá asas à imaginação, não é mesmo? Imaginação por aqui é o que não falta. Quem disse que lugar de tubo de ensaio é no laboratório? Uma das novidades da Mostra de Paisagismo deste ano é essa plantinha, mergulhada em gel especial. A nossa plantinha, ela fica dentro de um meio fechado, com a base de agar-agar, e a plantinha se alimenta desse gelzinho de agar-agar. Então não precisa a pessoa regar e não precisa nem colocar no sol. Ela é própria para o paisagismo de interiores. A plantinha, sim, dentro do vidro, fechado, pode durar até um ano sem necessidade de manutenção. Ideal para quem deseja cultivar o verde, mas não dispõe de tempo. E olha, Vânia, para quem tem dificuldade de juntar o clássico com o moderno, para esse pessoal aqui, tira de letra. A gente está no espaço aqui do Mangabeira, onde vai falar para a gente qual foi a ideia, a inspiração, Mangabeira, para poder trazer essa mostra para esse evento. É justamente conciliar o rústico, aquilo que está no nosso subconsciente coletivo, que é a nossa memória lá da roça, da fazenda, onde nossos avós, nossos pais foram criados, e às vezes nós mesmos, mas ao mesmo tempo trazer a modernidade e juntar. Então, bom gosto, o rústico, o clássico, e misturar tudo e trazer contentamento e alegria aos olhos. Ah, quanta beleza de encher os olhos! E a mesa também! O artista plástico J. Mangabeira traz essa mistura leve das tintas dos pincéis com as cores vivas que a Mãe Natureza produz. São releituras de clássicos do século XVIII e jogamos a interferência artística. A minha esposa conseguiu conciliar aquilo que o artista de 200 anos atrás fez e jogou o traço moderno como se fosse um complemento do quadro. Até o cantinho da garotada recebeu um olhar diferente do artista, que põe flores no coração e na alma de quem passa por aqui. Percebe que até os quadros também no Espaço Kids, ele também é mais sutil, ele tem mais leveza, é isso? Exatamente, esse é o propósito, porque a criança não tem essa leitura que nós adultos temos, né? De sofisticação e requinte. Elas gostam do bem-estar por os olhos. O legal disso é que você consegue ter uma ideia? Que o Mangabeira, ele consegue tanto trabalhar na parte interna da sua casa quanto na parte externa. Para quem quer conhecer um pouco mais o seu trabalho, como faz, Mangabeira? Bom, nós temos a galeria em Jaguariúna. Nós atendemos de segunda a segunda. É só agendar horário, atendemos de hora marcada. Você consegue fazer visitação também e fazer o projeto na casa da pessoa, né? Exatamente. Cada pessoa é uma história, cada pessoa tem uma personalidade, então nós procuramos adequar a personalidade para a decoração. E a sua história terá a impressão digital do Mangabeira, né? Exatamente. Ao todo, são 20 espaços, 20 ideias criativas de como transformar sua sala, seu quarto, sua casa em um lugar mais agradável, conciliando modernidade com a natureza. Sempre a mudança é o maior desafio, mas agora depois que todo mundo, que esses profissionais toparam abraçar essa mudança nova, a gente vê que o resultado fica fantástico. Então isso é muito gratificante para a gente, ver que alguns profissionais toparam abraçar essa mudança, toparam passar por esse desafio e aí estamos aqui com a amostra prontinha para todo mundo estar vendo e eu acho que o resultado ficou bem bacana. A 35ª edição da Expoflora vai de 26 de agosto a 25 de setembro, de sexta a domingo, das 9 às 19 horas. É um passeio para lavar a alma, não é mesmo? Que coisa mais linda, não é mesmo? Na semana que vem tem mais Expoflora, não perca, viu? Toda semana a gente vai mostrar aí uma novidade dessa festa que é tão linda. E eu quero parabenizar a IP pela iniciativa de patrocinar um evento como esse que traz beleza e tanta delicadeza para a gente, não é mesmo? Olha, muito obrigada e parabéns a IP por esse presente aí, tá certo? A Expoflora vai até o dia 25 de setembro, sempre das 9 da manhã às 7 da noite, toda sexta, sábado e domingo, tá certo? Visite, vale a pena. E a gente volta depois do intervalo com mais APTV. Não sai daí, a gente volta já. Previsão de hoje. Opa, opa, opa. Desperdiçado não é bom para o seu bolso, nem para o planeta. Escuta só. Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu uso o necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Lava louças IP. Rende mais para você usar somente o necessário. Em setembro, de 2 a 25, de sexta a domingo, venha conhecer as riquezas da terra em uma linda exposição. E ainda, shows culturais e praça de alimentação. 36ª festa de flores e morangos de Atibaia. Já estamos de volta com APTV. E olha, gente, não existe mulher feia, viu? O que existe é a mulher que não sabe se maquiar. Isso sim. Olha só, dá uma olhadinha no poder da maquiagem no quadro Bombando na Rede da APTV. Começa mais um Bombando na Rede. Hoje vamos falar dos milagres da maquiagem. Não é à toa que as mulheres não abrem mão de uma boa make, mesmo que seja para ir até o supermercado da esquina, né? Na internet pipocam todo dia vídeos e mais vídeos, mostrando como fazer uma maquiagem perfeita, qual o batom da moda, que estilo de sombra você deve usar ou qual a textura sua pele deve ter. Por isso, a APTV fez uma seleção de algumas mulheres que foram praticamente transformadas com lápis, batom e corretivos. Pra começar, esse vídeo aqui tem mais de 7 milhões de visualizações. Essa é a Promise, uma conhecida maquiadora sul-coreana. Mas não é dela que vamos falar, não. E sim da sua prima, Prazana. Olhando Prazana sem maquiagem, é uma mulher sem muitos atrativos, concorda? Mas basta um pouco do talento da prima famosa que tudo se transforma. Olha só. Que mulher delíssima, né? Agora, uma automaquiagem. Nos Estados Unidos, encontramos racalha. No meio da turma, ela seria facilmente taxada de nerd, né? Óculos de grau com lentes grossas e um olhar nada expressivo. Mas o que não esperavam é o poder de transformação que essa jovem possui. Começa a retirar os óculos e substitui por lentes de contato. Um pouco de corretivo aqui, outro ali. E olha só. O resultado é uma mulher poderosa. Você pode até achar que todo esse poder de modificar é beneficiado pela qualidade da pele das meninas, não é mesmo? Então separamos um outro vídeo com uma adolescente com a pele bem afetada pela acne. Essa é Melanie Murphy. Esse vídeo tem mais de 16 milhões de visualizações. A garota tem o rosto e pescoço bem afetados com as espinhas e cravos. Não é tarefa fácil escondê-la, certo? Afinal, a textura da pele ajuda no resultado de uma make perfeita. Mas Melanie dá um jeitinho nisso. E bota jeitinho, viu? Olha só o resultado. O rosto da jovem ficou liso, uniforme e sem sinais de qualquer espinha ou cravo. Sensacional. Da adolescente para a terceira idade. Você diria que essa senhora tem quantos anos? Acertou quem disse 80. Ela é a avó da maquiadora croata Tia Flegel. O Instagram da neta é um dos mais visitados e curtidos. Algumas fotos possuem mais de 6 mil curtidas. E decidiu encarar um desafio. Maquiar a própria avó e dar um ar mais jovial. O resultado desse trabalho é esse. Sensacional, né? O Bombando na Rede fica por aqui. De volta na semana que vem. Até lá! E o programa PTV fica por aqui. Mas semana que vem tem mais. Passa muito rápido essa uma hora com você. E eu já estou com saudade, viu? Mas semana que vem eu estou de volta. E durante a semana acesse nossas redes sociais. Está tudo aí na telinha para você conferir. Facebook, Instagram, nosso canal do YouTube. Acesse também nosso site aptv.com.br E confira as receitas. Anote lá. Monte o cardápio que tem muita receita boa lá. Fácil de fazer, tá bom? Semana que vem eu volto. Um beijo enorme no seu coração. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri